O centenário do médico e professor Fernando Figueira foi lembrado no plenário pelo vereador Jaime Esfora. O parlamentar citou uma série de realizações do pediatra, conhecido por todos como fundador do IMIP. Mas o IMIP é apenas uma das obras do professor Fernando Figueira. Uma obra monumental, uma obra que é a verdadeira instituição de Recife e de Pernambuco, que presta serviço que todos nós conhecemos aqui, com números que falam por si só em atendimentos nas mais diversas áreas, sobretudo para as pessoas mais carentes, mas também formando profissionais. O IMIP é uma grande escola. O Fernando Figueira tem como âncora uma participação fundamental nisso. E a gente merece e deve homenageá-lo. E eu faço isso com muita alegria. Também quero registrar aqui as boas administrações que o IMIP vem tendo, tanto na pessoa do secretário Antônio Figueira, como na pessoa do professor Carlos Moraes, cardiologista de escola também, como na pessoa atual do presidente, a quem eu quero saudar em nome de todo o seu corpo, de médicos e homens que trabalham lá, a Giliate Falgo, que também foi secretário de Saúde. E as mulheres na pessoa dessa médica incansável e fantástica, que é também Silvia Richtsen. Fico muito feliz de poder ser porta-voz de uma homenagem ao professor Fernando Figueira, por tabela ao IMIP e a todo o seu legado.